E você que ganhou um espelho com moldura em alumínio, olha, vem fazer compra aqui na Rodovidro. Na compra do seu box, da sua janela, da sua porta, você leva esse espelho e ainda tem mais brinde que eu vou mostrar no final. Bom, você que tá querendo reformar, o que tá construindo, o que tá uma janela, uma melhor, uma porta de correr aqui na Rodovidro, você vai encontrar com preço excelente. Ele facilita o pagamento em até quatro vezes pra você. Aqui você tem uma porta, deixa eu virar aqui, porta de abrir, já deixei aberta pra que você tenha ideia. E aqui as janelas também, olha, aqui em cima você tem uma janela basculante também, gente. A Rodovidro já tá há 18 anos no mercado, então eles fazem tudo com muito capricho e ainda facilitam o pagamento pra você. Tudo em quatro vezes agora. Vou te passar preço de um box, tá? Que tá excelente o preço. Vamos começar mostrando esse aqui, câmera, esse box aqui. Bom, esse daí é um box de canto, medindo 80 por 80 e por 1,90. Ele é todinho completo, inclusive as ferragens, olha, vai combinando com o seu box. Esse fumê e bronze, 8 milímetros, você vai pagar somente quatro parcelas de 108 reais. Agora, você que é um outro modelinho aqui, você vai encontrar também um outro box de canto, na mesma medida desse que eu te falei, é um 80 por 80 por 1,90. Esse é um cristal incolor, 8 milímetros também, e as ferragens vai combinando. Esse você vai pagar quatro parcelas de 97 reais e 50 centavos. Ali na compra do seu box, você vai ganhar aquele porta-xampu, ó, que tá ali dentro, combinando com o seu box, além daquele espelho que eu te mostrei. Agora, pra terminar, eu vou te mostrar um box frontal, tá? Esse aqui, ó. Esse aqui tá medindo 1 por 1,90, esse box frontal também, com ferragens combinando, ferragens retas, cristal verde 8 milímetros, quatro parcelas de 64 reais. E aqui você tem dois anos de garantia, inclusive na quebra. E a promoção deles é até sábado. Eles estão de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, e sábado, das 8 às 16 horas. Avenida Ievante, Kizajiquian, 2944, aqui na Vila Joaniza. E o telefone é 5562-7744, tudo em quatro vezes pra você. Tem porta-xampu de brinde, tem aquele espelho com alumínio em volta, pra que você possa decorar melhor a sua casa aqui na Rodovina.